Oh my god, John, this is crazy A roda da Mercedes, ela gira igual um calcão O que é que essa bitch quer que eu colore a party na lua de mel? A roda da Mercedes, ela gira igual um calcão O que é que essa bitch quer que eu colore a party na lua de mel? A gente é essa vampira, ela me hipnotiza Tipo uma deusa egípcia, é o amor da minha vida É hit todo dia, fuck essas vadias Oh my god, John, this is crazy Hey, 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 hey A roda da Mercedes, ela gira igual um calcão O que é que essa bitch quer que eu colore a party na lua de mel? A roda da Mercedes, ela gira igual um calcão O que é que essa bitch quer que eu colore a party na lua de mel? Minha vibe roda, roda, igual um bolo em minha beatball O tema aqui pra minha vibe rola Essa vampira quer colar, mesmo com dente de prata Eu já falei, sou enjoado, se for mais você não cola A prata do dente me leva, pra longe daqui Eu convoquei meu mano de ordem, na para eu subir É que ela curte Kanye West, cara, cê quer minha bi Eu tô botando joia, cara, sabe que cê quer subir Olha esse brilho no meu pulso, veio que te mudou, bim Por causa de toda a crana, agora quer sentar pra mim Agora quer sentar aqui Agora quer sentar aqui É, olha, tabi, essa bitch é gostosa demais O céu não é que as caras, sou furadinho, tô respeito, pai Deixe biquininho, eu desejava ter você Hoje em dia tem o tudo e o brilho da Kati Já faz muito tempo que eu não ligo, porque ele tá longe Quando eu vivo dentro, peço fadinha, se querem o meu dia Olha pra mim, eles querem o fim E elas querem o meu dia 4, 3, 0, 1, ela quer matar meu fã 4, 3, 0, 1, ela quer a drobo de bola 4, 3, 0, 1, é o tempo que ela vai vir sentar 4, 3, 0, 1, é o tempo que o beat vai virar Ele faz pote, 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 pote Pote, 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 pote Oh my God, John, this is crazy